Salve, salve galerinha, tudo? Sussa tudo, beleza? Então, hoje eu venho aqui pra fazer um convite a vocês aí, né? Para jogar no novo servidor 4.3, Ultraxon Brasil, galera. O que eu posso falar do servidor? O servidor está em alto nível, alto nível mesmo, né? A gente testou com os jogadores classes, as spell, testamos BG, testamos raid, testamos masmorra, testamos conteúdo do mapa, quests, chum quests, né? A gente teve aí mais de 10 dias testando aí o conteúdo e eu posso dizer pra vocês que a galera aprovou, aprovou mesmo, né? Só pra vocês terem noção, a raid mais difícil de escriptar e a mais complicada está funcionando, Dragon Soul. A gente testou do primeiro boss até o último, todos os boss, todos os boss bem escriptados, Mecânicas fluindo bem, tá? Foi lindo de ver o Asa da Morte, foi lindo mesmo, foi lindo de ver o Traxon, né? A Gaara, que são bosses difíceis de escriptar e estavam tudo funcionando perfeitamente. Tem vídeo no canal, tá? Basta procurar no YouTube, tem vídeo no canal que eu gravei, postei lá. E o servidor está aberto, galera. Pode ir lá, pode testar, desde o começo, lá, que vocês começarem a upar, já vão ver que não vão ter quest por casa, que não vão achar nada, né? É muito raro, né? Eu acho que os meninos no teste que eles fizeram de mais de 300 quests que eles fizeram, só um fez 100 quests, né? Não vai precisar de portal no Orgin, não vai precisar de gambiarra no DK, não vai precisar de nada disso, gente. Tá tudo funcionando, funcionando mesmo, tá bonito, tá? E aí eu vou falar pra vocês aqui, ó, como baixar o jogo, né? Criar a conta, vocês sabem, usuário, senha, confirmar, e-mail, né? Aqui, marca aqui, registra, tá? Depois de registrar, vocês vão baixar aqui no download. Outra coisa que é importante, tá? É só 100 MB, galera, só 100 MB, né? Ah, mas vai baixar jogando? Não, não vai baixar jogando. Depois que tu descompactar ele, ele vira 34 GB. É mágica, né? Como é que 100 MB vira 34 GB? É, nossa mágica, tá? Temos também o Shang-Log, tá? Que vocês podem clicar aqui e ver. Não vou mostrar pra vocês, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas já tem uma lista de agosto, tá? O rapaz que tá trabalhando com nós é muito bom, muito bom na programação. Esse Core tá de parabéns, né? E eu posso dizer pra vocês que vocês vão gostar. Vão gostar mesmo. E não vão se arrepender de jogar no Traxon Brasil. Então, o convite tá feito. Aqui tá a nossa página do Facebook. Aqui está o nosso Discord. E aqui também tá o nosso TikTok, né? Quem não conhece o TikTok aí? Data de abertura? 28 do 8, às 14 horas. Vai cair num sábado, galera. Então, corre baixar o jogo e já cria a conta em nosso site. Falou!